A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Já preparou as hidrômulas Megaton para o suprimento que Sargon pediu? Pelo bem que isso fará você. O nome é bonito, mas... Como é que algo que parece um pingo de geleia poderá fazer isso daí funcionar? Não tem micro ferramenta ou alguma conexão que faça o trabalho muscular? Seria demais ineficiente. Escute, mocinha, isto não vai funcionar. Terá duas vezes a força e a agilidade do seu corpo engenheiro e durará mais mil anos. Isto é, presumindo que pare de perder tempo e nos permita terminá-lo. Uma prisão de mil anos, Thalassa. Quando se desgastar, nós construiremos outros. E nos trancaremos neles por mais mil anos. Mil anos e mais mil. Sargon está resolvido... a tirar-nos daqui... destes corpos. Mas não são nossos, Enosh. Quando você acordou... neste seu Thalassa... disse como era bom voltar a respirar... ter olhos para... para ver... viver... viver e sentir novamente, Thalassa. não. Imagine... o quanto poderemos fazer pela humanidade. Será que pedir estes corpos é pedir demais? Você prefere isto? Não. Começa um diálogo. Enfermaria. Enfermaria, McCoy. Sargon falando, McCoy. Estou na sala especial X6. Sua voz não está boa. Espere por mim. Sargon, o que foi? Nada de importante. Fadiga apenas. A fórmula de Enosh. Sim, eu quis ter certeza que não havia erros. A fórmula é... é correta. Não se preocupe. O corpo é excelente. Pronto, está vendo? Já estou me sentindo melhor. Estes corpos se acostumarão a nós, meu querido. Injeções, então, não serão mais necessárias. Isso levará meses, talvez anos. Não podemos escolher, Thalassa. Querido. Sinta o toque de minha mão em seu rosto. Não, meu amor. O que significará para um robô? Nossas mentes se entrelaçarão. De fato, meu amor. Podem se entrelaçar assim. Será que duas mentes poderiam chegar a fazer isso? Rádios de robôs. Faliu isso.